Desenvolvimento Desenvolvimento Sou a favor do desenvolvimento. L'evolução A evolução A evolução Eu estimulo a evolução Eu estimulo a evolução Une perspective Perspectiva Perspectiva J'offre une perspective Eu ofereço perspectiva Eu ofereço perspectiva Le futur O futuro O futuro Je planifie le futur Eu planejo o futuro Eu planejo o futuro Un passé Un passado Un passado J'analiso un passé Eu analiso un passado Eu analiso un passado La memoire Memória Memória Je stimule la memoire Eu estimulo a memória Eu estimulo a memória Une tradition Uma tradição Uma tradição Uma tradição Je respecte une tradition Respeito uma tradição Respeito uma tradição L'histoire A história A história A história J'étudie l'histoire Eu estudo história Eu estudo história Une culture Uma cultura Uma cultura J'apprecie une culture Eu aprecie uma cultura Eu aprecie uma cultura Le patrimoine O patrimônio O patrimônio Je valorizo Je valorizo Le patrimoine Eu valorizo O patrimônio Eu valorizo Une valeur Un valor Un valor Je defends Une valeur Defendo Un valor Defendo Un valor La diversité A diversidade A diversidade Je celebre la diversité Eu celebro a diversidade Eu celebro Une richesse Uma riqueza Uma riqueza Je valorizo Une richesse Eu valorizo A riqueza Eu valorizo A riqueza La connaissance O conhecimento O conhecimento O conhecimento J'acquiere la connaissance Eu adquiro Eu adquiro Un savoir Un conhecimento Un conhecimento J'aprofondi Un savoir Aprofundo Conhecimentos A profundo Conhecimentos La sagesse Sabedoria Sabedoria J'admire la sagesse Admiro A sabedoria Admiro A sabedoria Une competence Uma habilidade Uma habilidade J'amelioro Une competence Estou melhorando Uma habilidade Estou melhorando Le talent O talento O talento Je développe Le talent Desenvolvo Talentos Desenvolvo Talentos Une aptitude Uma habilidade Uma habilidade J'exploite Une aptitude Eu exploro Uma habilidade Eu exploro Uma habilidade La creativité Criatividade Criatividade J'exprime La creativité Eu expresso Criatividade Eu expresso Une inspiration Uma inspiração Uma inspiração Je recherche Une inspiration Estou procurando Inspiração Estou procurando La liberté Liberdade 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 Eu faço Eu faço Uma escolha Eu faço Uma escolha L'autonomie Autonomia Autonomia J'assume L'autonomie Assumo Autonomia Assumo Autonomia Une responsabilité Uma responsabilidade Uma responsabilidade J'assume La responsabilité Eu assumo Eu assumo A responsabilidade Eu assumo